Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é emagrecimento infantil. Ai Zanon, meu filho está acima do peso, é uma criança acima do peso, o que eu faço? Vamos lá, para te ensinar sobre emagrecimento infantil eu preciso te ensinar duas coisas. Primeiro, um, a genética tem pouca relevância sobre emagrecimento. Isso mesmo, não é porque você está acima do peso que a tua genética é ruim, passou para o seu filho e ele está acima do peso, não. Dois, o emagrecimento é comportamental principalmente, então são os hábitos que você tem e ensina o seu filho é que leva ele a estar acima do peso. Muitas vezes comendo errado, comendo demais e com pouco exercício. Três, o que fazer para o seu filho emagrecer? É muito simples e direto. O seu filho faz o que você ensina ou deixa ele fazer? Seu filho imita você porque ele deseja ser igual a você e tem você como referência. Então a primeira e única coisa que você deve fazer para o seu filho emagrecer é você emagrecer primeiro. É você dar o exemplo. E só a partir disso você vai conseguir fazer com que o seu filho emagreça. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Enquanto você não fizer nada, teu filho não vai emagrecer. Ai, eu não tenho vontade, é difícil, eu não tenho tempo. Para aí. Quanto vale a saúde do seu filho? Você quer que no futuro o teu filho tenha os mesmos problemas que você tem de saúde, de relacionamento, de autoestima, de segurança? Você quer? Se você não quer, não quer, não faz por você, faça por ele. Ai, mas meu filho gosta tanto de comer um doce, gosta tanto de ficar no videogame, eu não consigo negar para ele. Você nega para ele isso hoje. Mas no futuro é ele quem vai estar sofrendo. E sabe quem vai ser a culpa? Tua, que não fez o que precisava ser feito. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas não importa o quanto é difícil seja. Com nossos filhos a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Talvez você pense, não, para você é fácil. Eu tenho três filhos. Eu sei o que é educar, sei quais são as vontades deles. E sei que é difícil dizer não. Mas quando eu realmente amo ele e quero o melhor para os meus filhos, eu falo não, deixo ele chorar e ensino para ele como que é. Então se você quer que seu filho emagreça, resumindo aqui, comece emagrecendo você. E se você quer ajuda para isso, me siga lá no meu Instagram, que eu te ensino diariamente como acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. Fechado? Não fique brava comigo, não me entenda mal, porque eu só quero o seu bem. Teu, da tua geração, do teu filho, da geração do que estão por vir aí. Fechado? Beijo. E até a próxima. E até a próxima.